Sr. Presidente, Srs. Deputados, permitam-me que destaque que esta é a mais marcante medida no transporte público do século. E perante a mais marcante medida, como é que a direita se apresenta? Do lado do PSD percebemos que a medida é excelente, a medida é muito boa, apoiam a medida mais e depois do mais não vem nada. Não vem nada de razoável, nem não vem nada que seja coerente com quem andou durante anos a desinvestir, com quem andou durante anos a incumprir com manutenção, com quem andou durante anos a aumentar os passos sociais. E do lado do CDS, como é que o CDS se apresenta? Ainda é mais caricato. O CDS vem criticar a questão do Fundo Ambiental e do financiamento das práticas que são mais nocivas do ambiente, mas na sexta-feira passada, Assunção Crista esteve com Zé Maria a tirar uma selfie a dizer fazemos pelo clima. E a pergunta que fica é fazemos pelo clima ou não fazemos pelo clima, senhores deputados. Mas permitam-me que vos diga, porque que estejam enciumados, baralhados, é algo que não nos aflige. Nós queremos avançar e avançamos em Setúbal porque sabemos que num agregado familiar, e foi aqui dito que o Governo engana, que o Governo ilude. Eu gostava de perguntar ao Sr. Deputado Cristóvão Norte em que medida é que um barreirense que apanha os transportes coletivos do barreiro se sentirá iludido num agregado familiar de três pessoas, quando em vez de pagar 201 euros, pagar 80. É uma poupança de 1.400 euros. Que ilusão é esta, Sr. Deputado. E na Moita, no Val da Amoreira, quando se deslocarem para o Parque das Nações. Este mesmo agregado pagará, terá uma poupança de 280 euros, 3.360 euros por ano. Que ilusão é esta, Sr. Deputado. E em Setúbal, dar-lhe este exemplo que acho que é cabal e pelo menos matará a sua ilusão sobre este debate. 360 euros de poupança, o equivalente a 4.320 euros por ano. Sr. Deputado, sabemos hoje uma coisa. Existe uma enorme ilusão, existe um enorme descontrolo na forma como a direita se apresenta, na forma como a direita enciumada tenta envergonhar uma medida com que afinal concorda, mas votou contra. E os portugueses ficam a saber de coerência de transportes públicos. Estamos falados. Felizmente os senhores não governam os transportes públicos. Felizmente os senhores não governam o país. Muito obrigado.